ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o nosso tema de hoje é Haverá reconciliação? Vamos ver se haverá reconciliação, se vocês vão se entender, né pessoal? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Reconciliação pode ser reconciliação de amizade, reconciliação amorosa, né? Mentaliza a sua situação, isso que importa. Vamos ver se haverá reconciliação. Seja lá qual for a sua história, qual for a sua situação. E lembrando também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que estão compartilhando nossos vídeos e estão participando do nosso canal. Opção número 1, Mãe Yansã. Opção número 2, Pai Ogum. Para quem já teve relacionamento sério ou já morou junto com essa pessoa. Opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa sério. É alguém que você já ficou? É uma amizade que você tem? Opção 3, a Mãe Oxum. E opção 4, Pai Oxóssi. Também, para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. É uma amizade ou é um crush? Você quer saber se haverá reconciliação. Tá bom? Mentaliza a pessoa aí, você está no nosso canal Enigma do Oriente. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Mãe Yansã, se haverá reconciliação. Se vocês vão se acertar. Mentaliza. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Salve, Mãe Yansã. Mais uma coisinha. Lembrando que a energia da mesa é do Sr. Obalu Aê, tá bom? As rezas vão ser feitas, as orações. Para o Sr. Omolu, tá aqui, ó. Omolu. Na igreja católica é o Sr. Obalu Aê, é o Sr. Sr. São Lázaro, né? E pra gente é o Omolu, o Obalu Aê. Tá bom? Vamos ver então. Opção número 1, Mãe Yansã. Se haverá reconciliação para vocês. Corrente de oração será feita para o Obalu Aê, tá bom? O Orixá da Saúde. Mas você pode pedir o que você quiser, com fé, que você terá. Vamos ver aqui. Se haverá reconciliação, gente. Mentaliza essa pessoa. Será que vocês ainda vão ficar juntos? Lembrando que essa opção é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? O canal Enigma do Oriente. Vou deixar aqui. O Sr. Obalu Aê aqui. Pronto. Vou botar aqui, ó. Aqui dá pra ver. Só o Sr. Obalu Aê. Botar minha pirâmidinha pra cá. Pronto. Agora ficou maravilhoso. Eu vou tirar mais uma carta. Será que haverá reconciliação entre vocês? Canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se haverá reconciliação entre vocês aí. Opção número 1 da Mãe Yansã. 4 de Paus. 4 de Paus fala pra gente que haverá sim uma estabilidade, haverá sim um momento onde você vai ter a possibilidade de reestruturar a história de vocês ainda. Aqui sai você colocando os seus planos em prática, você conseguindo ter um bom resultado na situação que você quer referente a essa pessoa. Fala aqui que sim, haverá momentos felizes entre você, haverá sim uma reaproximação aonde vai virar, claro, uma reconstrução de história. Se assim você quiser. Eu vejo a ocasião inesperada, trazendo a amizade de novo, e dessa amizade você tendo recompensas e alegrias merecidas. Então aqui haverá reconciliação sim. Boas surpresas estão vindo, o caminho é o caminho certo, é o caminho que você deseja também. e vejo aqui que você e a pessoa querem a mesma coisa. Existe uma semelhança no desejo que vocês têm e esse é o caminho natural que vocês se acertem, tá gente? Então aqui haverá sim uma reconciliação entre vocês. Posso garantir para vocês que você vai ter sucesso sobre essa situação. De novo falando que os problemas serão superados, haverá aí uma transformação que vai florescer a história de vocês, tá? Vejo alegrias merecidas vindo para vocês, vejo que você já sofreu muito por essa situação, e agora você vai colher sim, tá? Momentos de alegria. Essa pessoa volta para a sua vida. A carta do mundo fala de sucesso e fala também de uma conexão que vocês têm muito forte. E uma nova oportunidade vai vir. Aqui fala para você não se preocupar com ninguém, não deixe ninguém apontar o dedo para você, referente a essa situação. Você quer, você vai ter o que você quer, e só você sabe aonde a corda te aperta, só você sabe realmente o que é bom para você. Ninguém nunca vai saber de verdade o que é melhor para você, tá bom? Só você sabe o que você está sentindo, só você sabe como você gosta dessa pessoa. Por isso haverá essa reconciliação aqui. Eu vejo que vocês vão ter momentos favoráveis ainda. Eu vejo que você está de bem com você mesmo, acreditando também nessa reconciliação. Por isso que você vai alcançar seu objetivo. O caminho é certo, e você pode esperar que você vai ter êxito e felicidade, tá? Um período favorável na sua vida está vindo, aonde as coisas tendem a acontecer com mais facilidade. Por que isso? Porque para você, as coisas... É sempre muito difícil, né? Sempre bate na trave, sempre dá uma travada. Você tem o hábito de falar da sua vida também, achando que as pessoas querem o seu bem. Nem todo mundo que lida com você quer realmente a sua felicidade. E de uma certa forma, essa inveja acaba atrapalhando você. Só que agora vem um período favorável, aonde você vai conseguir, sim, as suas graças. Mas aqui só pede para você evitar de ficar falando da sua vida para os outros, e aí sim você vai colher o que é seu. Aqui pede para você ocultar as coisas, tá? Não falar muito da sua vida para os outros, para que você possa ter aquela energia de proteção, tá bom? Pode ter certeza, tá? Vocês vão ter envolvimento emocional ainda, se a pessoa pensa muito em você e tem sentimentos por você, sim. E logo você vai ser agraciada ou agraciado com essa reconciliação aí, tá? A carta do Papa fala que vem um relacionamento com essa pessoa que você tanto gosta, tá? Vocês vão reescrever a história de vocês de uma forma mais limpa, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais pura. Ou seja, o seu caminho está muito propício para você ter esse reinício, tá? A Carta de Copas fala de reinícios ou inícios, né? Fala que você vai estar celebrando logo esse amor novamente. Essa relação vai ser reconstruída com cura. O que é a palavra cura? Vai ser reiniciada de uma forma mais limpa, de uma forma mais honesta, onde vocês não vão ficar um apontando o dedo no outro para saber quem errou, quem não errou, e com isso vocês vão colher a prosperidade que você quer, e essa pessoa também quer, tá? É uma via de mão dupla. Então, quer dizer, hoje eu vejo vocês conseguindo, sim, reestruturar a história de vocês, porque existe sentimento de ambas as partes. Existe amor, e é amor verdadeiro, tá? Mas vai ser iniciada uma amizade, daí vai vir novas etapas, entendeu? Ah, Igor, mas essa pessoa tem outro e tal, tal. Não importa, mas o amor dela, o amor dessa pessoa é você, entendeu? Independente de estar com outro ou não, essa pessoa volta para a sua vida, tá? Essa foi a opção da Mãe Yensã. E a Mãe Yensã é rápida, tá, gente? Mãe Yensã faz tudo muito rápido. Coloque o seu nome na corrente de oração. A corrente de oração vai ser feita para o Sr. Obaluaê, Orixá da Saúde, né, gente? Mas o Sr. Obaluaê também, o Sr. Obaluaê, ele trabalha em todas as áreas, tá? Não é só na saúde. Deixe o seu nome, deixe as suas iniciais, deixe os seus pedidos com fé que você será agraciado ou agraciada. Lembrando a vocês, se essa tiragem não combinou com você, assista a opção número 2, que também serve para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? Caso você queira uma energia única somente para você, uma tiragem, participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? A resposta é dela de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, ok? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos agora com a opção 2, Pai Ogum. A opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, já moraram juntos, tá, já tiveram uma história. Adapte a sua situação que Pai Ogum possa mostrar para você realmente o que está acontecendo na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Muita gente participando do canal. Gratidão a todos vocês. Quero agradecer a Maria Eloísa, de Portugal. Maria Eloísa mandou um baralho lindo. Gratidão, Maria. Obrigado. Um tarô lindo. Amanhã eu mostro aqui na live. Canal Enigma do Oriente. Opção 2, Pai Ogum. Vamos ver com o Pai Ogum. Se haverá reconciliação na sua história. Muita gente já conseguiu aí, ter reconciliações aí, sendo positivo, vibrando a positividade. E é um prazer poder vir trazer para vocês um pouco de positividade e fazer vocês entenderem que vale a pena você emanar coisas boas para o universo. Nas cartas eu falo o que sai, gente. Se for bom ou ruim, eu falo. Entendeu? Só que a maioria das energias são boas, então está ótimo para mim, entendeu? Agora, eu não tenho problema nenhum em falar quando não está positivo, tá bom? E você respondendo aí meias pessoas aí que não tem o que fazer? Quem passou pela consulta, quem eu atendo, quem eu cuido, está com a vida muito boa. Entendeu? Graças a Deus. Por isso que eu tenho cliente há 15 anos. Vamos lá, pessoal? Opção 2, Pai Ogum. Se haverá uma nova história para vocês, uma reconciliação? 4 de paus. Começamos com 4 de paus de novo. Fala de estabilidade, fala de momentos felizes, felicidade e celebrações na vida de vocês. Gente, aqui sim, de novo. Vai ter uma amizade, dessa amizade vai voltar tudo. Porque não tem como vocês voltarem a ficar sem ter essa amizade. E essa amizade vai existir. Se a pessoa tem amor por você, essa pessoa pensa em você, ela quer ter momentos felizes com você e ela acredita que logo, logo, ela vai conseguir. Ela vai conseguir esse objetivo dela. Por quê? Quanto mais tempo passa longe de você, mais essa pessoa vê a sua importância. Por quê? Como as coisas lá não vão dando certo, onde essa pessoa está, ela vai lembrando de como ela tinha felicidade ao seu lado e não te valorizou. Então, com isso, você ganha os pontos, entendeu? Com isso, você fica em destaque. Por outro lado, você também não consegue esquecer essa pessoa. Por isso que eu falo pra você. Momentos favoráveis vão vir pra vocês. aqui você também está de bem com você. Você é uma pessoa melhorada ou melhorado. Você está diferente da época que você tinha essa pessoa. A falta, a falta que essa pessoa te fez e a falta que você fez essa pessoa fez com que o amor acordasse de uma vez por todas e que você realmente queira mudar também. Porque a mudança não é só na pessoa. a mudança tem que ser feita em você também. Por isso que você vai ter felicidade ainda com essa pessoa, tá? Provavelmente, vocês vão ter uma união aonde vão firmar um compromisso sério, gente. Sério, sério. Você e essa pessoa vão ter de novo uma história. Tem gente aqui que vai até voltar a morar junto. Tem pessoas aqui que moravam juntos. Quatro de ouro moravam juntos e não eram casados, o que eu estou querendo dizer, tá? E tem gente que realmente foi casada e desfez casamentos. Quatro de ouro. Quatro de ouro fala o que pra gente? Essa pessoa tem muito apego a você. Não te esquece de jeito nenhum. Pensa demais em você. E hoje, como eu acabei de falar, ela está com um ponto de vista diferente. Essa pessoa entende também que ela errou com você. Por isso que ela quer resgatar essa história que eu acabei de relatar pra vocês aí. Cavaleiro de espadas. Fala que você vai saber de alguma notícia ruim dessa pessoa ou até mesmo você já sabe. por isso que essa pessoa também ela vai vir te contar. Ela vai te procurar pra te contar. E nessa nesse momento ela achando que você vai virar as costas você vai se preocupar com ela aonde você pode despertar o amor novamente. Por quê? Você vai demonstrar a preocupação, você vai demonstrar o interesse no que a pessoa está te falando ou no que você souber dessa pessoa. E isso vai fazer você ver que você ainda ama essa pessoa e vai fazer essa pessoa entender que você também ainda ama. Três de paus fala que existe desejo, muita vontade dessa pessoa se comunicar com você pra renovar as coisas. Pra alguns de vocês essa pessoa vai ter que fazer uma viagem pra poder te ver. Pra algumas pessoas essa pessoa vai te convidar pra fazer uma viagem, tá? Adapte aí a sua situação. mas o mais importante que eu vejo aqui é que essa pessoa vai falar pra você que é hora de sentar e conversar para que vocês possam ter sucesso, tá bom? Vocês são um casal que combina perfeitamente. Independente se for homem com mulher, mulher com mulher, não importa. O importante é o amor. Vocês são um casal que vocês se completam. Isso aí você não vai achar em qualquer lugar. Assim como essa pessoa também não achou. Sete de ouros eu posso te falar que essa pessoa estuda a possibilidade ainda de ter um relacionamento com você. Ela não perdeu a esperança e veja ela trabalhando, se dedicando pra superar qualquer tipo de obstáculo que possa ter feito vocês se afastarem, tá? Essa pessoa ela quer reconciliação. Está sendo falado novamente aqui que ela quer essa reconciliação. Ela quer você na vida dela de novo. E veja que ela vai lutar por isso. Pra poder colher com você tudo o que ela sempre desejou. essa pessoa acredita que está no caminho certo que o empenho dela está prestes a dar retorno. Gente, aqui vocês vão reescrever a história de vocês. Essa pessoa acredita que ela vai atingir o objetivo tão sonhado que é ter você. Essa pessoa te quer na vida dela novamente. A carta do imperador fala que essa pessoa ela sabe que ela tinha certos defeitos como arrogância como prepotência como se achava dona ou dona de todas as situações. Ela sabe que ela era ciumenta. Adapte a sua situação. Hoje ela quer contornar isso. Ela quer ser um ser humano melhor ou uma ela quer ser um ser humano melhor. Ela quer corrigir esses erros. Independente do sexo dessa pessoa ela quer um relacionamento por igual. Ela não quer mais ter que ter que sofrer longe de você. É assim como você também não quer. E haverá um destrave nessa situação. O que seria um destrave? Haverá uma resolução para que vocês possam ficar juntos. É o que o pai Ogum manda te dizer aqui no canal Enigma do Oriente. Quem gostou deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Lembrando se você achou que não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo a resposta dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas tá bom por chamada de vídeo ou por gravação de áudio. Desfazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Ok? Hoje as orações são para o senhor Baluaê então coloque o seu nome nos comentários coloque o nome das pessoas que você gosta faça o seu pedido com fé que o seu Baluaê vai dar para você o que você tanto quer. Opção 3 é para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa é um amigo uma amizade colorida uma amiga um crush vamos ver se haverá uma reconciliação entre vocês mamãe 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 o chum vai dizer para você canal enigma do oriente canal da coruja obrigado para as pessoas que elogiam minha voz muita gratidão a vocês vou falar uma coisa que poucas pessoas sabem eu sempre fui DJ minha vida toda sempre fui radialista sempre trabalhei com música mas já tinha um dom apenas não só jogava carta para as pessoas que eu trabalhava era incrível muito louco e eu também era fotógrafo canal enigma do oriente quem está me seguindo no instagram e outros lugares já viu as fotos vamos lá mamãe o chum fala para a gente se haverá reconciliação eu quero um novo amor vamos ver com a minha mãe o chum se haverá reconciliação para vocês mentaliza reconciliação aqui pode ser de amizade pode ser de crush alguém que você ficava nada sério pode ser que você estava conhecendo alguém a pessoa sumiu do nada e você quer saber se haverá essa reconciliação traz energia dessa pessoinha para cá canal enigma do oriente quem gosta do canal vai deixar like vamos ver aqui deixa eu acertar aqui os barulhinhos essa opção da poderosa mãe oxum bom quero mandar o lô para queisa renata queisa renata o canal dela é um canal da goécia vou fazer uma promoção aqui básica uma vida de escolha deixa eu ver aqui ah sim o canal da minha amiga queisa é a goécia uma vida de escolha todas as pessoas que forem lá agora e a pessoa que mais colocar comentário e seguir o canal dela vou responder cinco perguntas vou falar de novo é goécia uma vida de escolhas tem que botar lá sou amiga do Igor vim aqui me inscrever no seu canal a pessoa que se inscrever no canal e colocar mais comentários no canal dela tá mais comentários falando que é a minha amiga lá eu vou dar cinco respostas tá bom esse vídeo vai amanhã eu vou dar o resultado pronto simples assim vamos lá mamãe oxum vamos lá opção você vai ter reconciliação dez de paus fala que a pessoa que você estava conhecendo uma pessoa que você tinha amizade ou tinha interesse está carregando o mundo nas costas alguma coisa está acontecendo que essa pessoa não está bem correto por isso que essa pessoa se afastou de você porém essa pessoa ainda tem um apego muito forte por você e não te esquece de jeito nenhum e hoje está com um ponto de vista diferente ou seja haverá reconciliação sim a carta três de copas fala que essa pessoa pode ter alguém também só que essa pessoa ela quer você entendeu essa pessoa quer comemorar com você essa pessoa quer realmente ter algum relacionamento com você por isso que eu falo para quem estava no triângulo amoroso essa pessoa vai regressar a ter o que vocês tinham para quem estava conhecendo alguém essa pessoa saiu essa pessoa acabou de se separar de alguém ela foi tomar essa decisão e volta sim cinco de ouros o que cinco de ouros fala para a gente essa pessoa está sofrendo está sentindo abandonada ou abandonado sem você viu que já tem um apego ela está um pouco isolada ou se isolou um pouco para poder resolver situações para poder ficar livre desimpedido de problemas para poder regressar para você ela já planeja ela tem outras opções de novo fala que essa pessoa pode ser casada ela está resolvendo alguma coisa para realmente ter uma reconciliação com você adapte a sua situação porque são muitas pessoas mas o mais importante é que essa pessoa tenha apego a você não passa por um bom momento estava resolvendo ou está resolvendo alguma situação para poder ter essa possível reconciliação com você eu vejo que essa pessoa aqui ela vibra num sentido novo na vida dela ela quer uma vida nova ela não está bem da forma que ela está vivendo por isso que essa pessoa tem uma conexão muito forte com você por isso que ela pensa demais em você e hoje ela está tendo clareza do que ela quer e essa clareza traz para essa pessoa a vontade de querer estar com você ela tem esse desejo de querer estar com você ela pode não falar ela pode ocultar isso mas essa pessoa quer estar com você por isso essa pessoa sente ciúmes haverá um destrave que vai trazer essa pessoa para você e vocês vão iniciar um relacionamento que gostoso hein gente eu vejo você celebrando um recomeço com essa pessoa recomeço de amizade recomeço de amizade coloridas e aí por diante né aonde vai pode ter a possibilidade de virar um relacionamento mas o que a mãe Oxu manda te dizer aqui que vem novas etapas aí entre vocês tá se prepara que essa pessoa está voltando para os seus caminhos canal Enigma do Oriente opção 3 da poderosa maravilhosa mãe Oxum quem é uma mãe Oxum deixe nos comentários aí tá o que você acha da mãe Oxum coloque o seu nome na corrente de oração para o seu baluáê e fique no canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like hein lembrando lembrando se não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo como eu já falei para vocês tá bom bom opção número 3 foi a mãe Oxum opção número 4 é o pai Oxós para você que nunca teve nada sério para você que estava conhecendo alguém para você que estava ficando com alguém casado ou casada para você que estava tendo amizade colorida com alguém ou para você que tem um amigo mesmo uma amiga e quer saber tá bom pessoal opção pessoal do número 4 aqui ó quem for no canal da minha amiga Keisa Renato o canal se chama Goetia uma vila de escolhas e se inscrever colocar nos comentários eu sou amiga do Igor vim aqui dar um alô quem fizer isso quem mais colocar comentários lá tá no último vídeo dela eu vou responder cinco perguntinhas hein promoção no ar aí tá bom vamos lá vamos ver se essa pessoa se vai virar reconciliação entre você e essa pessoa canal Enigma do Oriente salve pai Oxós que pai Oxós possa abençoar a vida de todos vocês que aqui estão deixe o seu like compartilhe esse vídeo se inscreva em nosso canal nosso canal da coruja canal Enigma do Oriente olha a minha corujinha aqui vamos ver como pai Oxós se haverá reconciliação nessa historinha de vocês aí eita lelê vamos ver deixe o seu like vamos ver vamos ver vamos lá pra você que escolheu aqui a opção número 4 do pai Oxós pra você que nunca teve nada sério com essa pessoa vamos lá bom página de espada página de espada fala que essa pessoa aí ela vive querendo saber o que você tá fazendo essa pessoa aqui ela não passa tá passando um momento difícil provavelmente por isso que se afastou de você tá bom mas eu vejo aqui essa pessoa querendo sim regressar ofertar estabilidade pra você ela não perder o interesse por você não ela quer essa reconciliação ela acredita que você pode ser o grande amor da vida dela eu vejo uma grande virada acontecendo pra quem tá afastada ou afastado vocês regressando a ter uma amizade vocês conseguindo sim ter uma reconciliação aí oito de espadas fala que essa pessoa está com o coração apertado e com medo de perder essa oportunidade por isso haverá essa reconstrução na história de vocês aí oito de paus fala que essa pessoa tem uma paixão por você tem muito desejo está longe de você pode ser geograficamente sim outras pessoas estão longe de cidade ou de estado ou até mesmo de país tá bom adapte a sua situação mas o importante é que essa pessoa ela vai vir tentando te seduzir pra poder trazer uma transformação nessa situação de vocês aí essa pessoa aqui ela pensa demais em você tem um desejo e ela vai sim realizar o que ela deseja de voltar tá voltar a ter contato com você se reaproximar de você ela vai te ofertar o amor porque essa pessoa gosta de você e tem planejamentos aí de ter um relacionamento com você seja ele qual for eu vejo equilíbrio chegando nessa situação vocês tem uma sintonia muito forte parece que vocês se conhecem de outras vidas né se a pessoa é uma pessoa honesta ela vai se reaproximar vai usar a lógica e vai te dizer o que ela realmente quer com você isso vai ser uma coisa benéfica pra vocês porque ambos querem as mesmas coisas tá ela só se afastou porque ela precisava desse tempo para poder resolver alguma coisinha na vida dela aí tá porque aqui nessa situação aqui essa pessoa ela alguma algumas situações aqui envolve sim uma terceira pessoa outra envolve medo porque essa pessoa passou vários tipos de trauma já em relacionamento tá e essa pessoa agora ela descobriu realmente que sente por você e vai se permitir voltar a vivenciar a forma que estava vivendo aí ao seu lado ou seja tentando investir em você tentando conversando né ligando mandando mensagem se encontrando vai voltar a ser o que era porque essa pessoa tem admiração e tem uma paixão por você gostaram? se não combinou com a sua história participe da promoção das 5 perguntas que a resposta é dada somente com a sua energia aí é 100% assim